Comade, dá confiança no que tá toda encachaçada. Você não aguenta beber não, eu aguento. Beber até quero, mas você não aguenta não, Comade. É, mas ó, olhando daqui, você tá ótima, viu? Nem parece que bebeu. Comade, eu tô bem por dentro e por fora quero. A sorte de vocês é que hoje o almoço tá bom demais. Bom pra quem bebeu, né? Ai, Dona Ju, eu sou viciada na sua pururuca. Ai, gostosa! Ai, Fada! Sabe, tem uma coisa que eu não entendo, né, Velninha? O quê? Como é que uma pessoa magra, seca, parecendo um pavinho que nem você, come leitão, gente? Tive sorte! Sai, passou fome na iPhone, cê minha filha! Sai, é criança de favela! Ah, Terezinha! Comade! Comade, quando eu era criança, que minha avó precisava sair com a minha mãe, ela já me dava uma gordura, uma carne pra curar a bebedeira. Como assim, você bebe desde criatinha? Criança? Comade! Quando a mãe queria sair com a avó, minha mãe queria sair com a minha avó, fazia o quê? Pegava um nexotão, socava na cachaça. Botava no leite aqui, ó. Me dava. Dormia emborcada a noite inteira. No outro dia acordava, como na ressaca. Metia-lhe uma carne de porco por dia e tu já tava vivendo o que tá aqui, ó. Ah, meu Deus! Filho de cobra criada assim! Você entendeu alguma coisa? Dona Jo, isso é o retrato da família brasileira, é um absurdo. É uma estabilidade que eu fico boba. Eu vou lá fora pegar uma arca, eu tô muito mal. Uma loucura, gente! Então, chafurdado, não chafurdado, marinado, vamos a pururuca! Meu pai! Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, minha tia Erka? Como tá? Bom dia, Lacrette. Falar, nem adianta vir com essa cerveja não, sabe por quê? Geladeira pifô. É, pifô? Pifô. Que bom, né? Porque olhando assim pra tua cara, dá pra ver que o negócio tá feio, né? É... Mentira isso, né, gente? Feio não tá, mas é que no texto ela tá de ressaca, então... Estando de ressaca, eu te pergunto... Pior é ela. É, o que que foi isso aí? A comida estragou da geladeira. Ah, tá, tá. Deixa eu te perguntar, dá sobre a ressaca? Foi o que isso aí? Foi vodka de garrafinha de plástico, melzinho de cachaça... Engraçadinho, você nunca ficou de ressaca, não sabe o que que é? Eu sei bem o que que é isso, mas uma coisa eu vou te dizer, Velona. Homem sabe beber melhor do que mulher. Gente, que absurdo! É verdade, duas coisas que mulher não sabe fazer, beber e dirigir. Ah, é? Quem foi mesmo que bateu 50 vezes de carro aqui nessa pensão? Essas duas vezes que eu bati, eu tava bêbado, né? Então... Olha aqui, um assunto sério com você, Lacraia. Eu tenho certeza que esse carregador aí, ó, é seu. Oi? É seu, eu sei que é seu. Mas por quê? O que que tem esse carregador? O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Que alguém botou o celular pra carregar na tomada da geladeira, desligou a geladeira, não religou, a comida estragou. Pera, a pururuca da Dona Joa? A pururuca acabou. Que que é isso? Olha outra coisa, esse carregador aqui não é meu não, nem tem o celular. Gente, que não tem celular, como é que você faz pra falar com as pessoas, Lacraia não viaja? Que gente, o celular é uma coisa antiga, se eu sou uma pessoa moderna, eu uso rádio. Rádio? É. Rádio? Exatamente. Rádio é uma maravilha, olha só, a bateria dura muito mais, é mais barato e o sinal é beleza. É aqui, ó. É isso aqui, eu sou moderno tecnologicamente. E Lacraia, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Se eu tiver a noite no meu quarto, carente, sabe, querendo curtir uma foto sua do Instagram, dá assim, ó, uma cutucada, a gente mandar um SMS, um zap zap, como é que a gente vai se falar, cara? Ah, e tu liga pra eles, porque eles mandam uma mensagem pro meu page. Ai, gente, sério, esse papo até me enjoou, tá me enjoando, o que que é isso? Eu vou te mostrar com o sinal do meu rádio, é uma maravilha aqui, ó. Ah, olha esse barulho, Lacraia é uma maravilha aqui, ó. Ah, olha esse barulho, Lacraia é uma maravilha. Agora que a gente tá se entendendo. Você me vê com esse barulho, o que que é isso? Eu não mereço isso, eu tô com dor de cabeça. Eu sei curar ressaca, meu rádio cura, peraí, vou até ir em tua ligação, peraí. Oi? Alô? Aqui. Mãe? Oi? Não, não, obrigado Lacraia, hoje não. Ô, Mat! Oi? Não é que eu tava, quer dizer, eu tava tentando, enfim, deixando... Maicon, me responde uma coisa. Esse carregador de celular é seu? Ah, eu já vi esse carregador por aí. Eu sabia. Eu sabia que por culpa sua eu não ia conseguir cumprir com os meus compromissos sagrados de todo domingo. O que é isso, Lacraia virou crente agora? Não, não, é que sagradamente todo domingo eu tomo uma cervejinha santificada. Mas não muda de assunto, não. Foi você que tirou a tomada da geladeira pra carregar o celular com esse carregador? Não, Lacraia, eu disse que eu já vi esse carregador, não que ele seja meu, entendeu? Inclusive tô sem celular. A Jéssica confiscou. Maicon, como é que tu faz pra viver, pô? Tô usando pombo-correio agora. Um amigo meu que dom mexica que me emprestou. Inclusive já tem meia hora que eu mandei a mensagem pra ele e o pombo já deve tá voltando com a resposta. Rapaz, então você tá bem pior que eu. Agora, esse cidadão que desplugou a geladeira, ele fez, foi um crime. Por quê? Porque a pururuca que a dona Jô tava fazendo pra pensão inteira, estragou. Ah, você tá de sacanagem, Lacraia? Eu tô falando sério. Foi dura, deu um remédio, entendeu? A senhora é uma mulher de fibra. A senhora não tem que ficar dando satisfação pra esse pessoal aqui dessa pensão, não. Essa pensão aqui fica todo mundo usando muito a senhora e a senhora fica aí, entendeu? Escravizada na cozinha, largada no mundo. Sem homem, sem macho, sozinha, ninguém liga pra senhora. A senhora fica encalhada. A senhora tá na merda, dona Jô. O que é isso? O que tá acontecendo com a senhora? Menos, menos, Lacraia? Menos? A senhora sabe que minha mãe era meia parecida com a senhora. É? É. Desde que eu nasci, desde que eu era bem pequenininho mesmo, eu tinha assim uma mania de estudar muito, né? Você tinha mania de estudar? Entendeu? Pra me dar um remédio. E aí eu me tornei o homem que eu sou. Esse homem culto, inteligente, né? Compositor, artista, essas coisas. Entendi. Ela acha que daqui a pouco a Jéssica já esqueceu disso aí mesmo. Vou ficar relaxadinha mesmo, né? Eu tô achando que ela tá tranquila, hein? Ela tá concentrada, tá até lendo. É. Vem cá, vamos fazer o quê pro almoço, então? Ah, não sei, dona Jô. Aquela cerveja que eu trouxe, ela tá lá no quintal. Posso... Ô, Jéssica, você tá querendo enlouquecer, gente. Não, você quer me enlouquecer, garota. Gente, eu tô viciada. Eu não consigo mais ler normalmente. O que é que vai ser dela? Meu Deus, calma, dona Jô. Não vai ser de você, minha filha. Eu não tô aguentando mais. Só a minha horta. Só a minha horta. Só a minha horta. Ela vai pra horta aquela... Dora Ju, tá vendo o que você fez, Jéssica? Você tá vendo como é que... Você deixou sua mãe? Ô, Jéssica, pelo amor de Deus. Você tem que interagir com as pessoas. Tudo bem. Tem o mundo digital, telefone... Só um segundo aqui. Mas você tem que se integrar. Oi. Tá. Entendeu? A gente tem que falar melhor. Só um pouquinho. Oi, pode falar. Alô? Oi. Vou querer pedir um japonês. É, eu quero um hot Philadelphia. Ah! Um hot Philadelphia. E vou querer um... Cinco sashimi de salmão. Desligou na minha cara. Isso é uma sacanagem, hein? Tá ligando aí? Oi. Cala... Oi. Oi, eu vou querer cinco sashimi de salmão. Ué, por que que eu não posso comprar? Ué, o que que tem que... Ué, por que que meu cheque voltou? Ué, representa. Ué, já representou? Ué... Rê-rê. Rê da Rê. Ligou na minha cara. Isso é uma sacanagem, hein? Só vocês podem usar celular e eu não. Falou? O que é isso? Ai, gente, tô viciada. Ô, Jéssica, o que que é isso, Jéssica? Tô com problema, gente. Não, isso é problema mesmo. Isso é o que é isso, Aldo. Isso é negócio de vício. Entendeu? Tô viciado. Eu tinha um primo meu, lá em Paracambique, era assim mesmo. Ele começou a usar os negócios esquisitos, ficou o quê? Ficou viciado. Daqui a pouco ele ficou o quê? Ficou noiado. Aí, quando tiraram os negócios que ele era viciado, ele entrou em crise de abstinência. Não deu cinco dias e já tava dando todo o dinheiro dele pros traficos lá da região que eu morava. É isso. Falei. Eu tive uma ideia maravilhosa aqui. Meu celular tá com internet. Se você me deve... Peraí, pode sair daqui, Sazinha? Caramba! Peraí, vai. Peraí, vai. Pode ir, Sazinha? Eu tive uma ótima ideia. Meu celular tá com... Vai. Pode ir, Sazinha? Meu celular... Eu tive uma ótima ideia. Meu celular tá com wi-fi. Se você me der 20 reais, eu deixo você usar um minuto ele e ver seu Instagram e seu WhatsApp. Sério? Sério? Pelo amor de Deus. Te dá agora. Ai, nem acredito. Tá bom. Quê? Peraí. Peraí, eu não botei nem senha, gente. 20 reais. É 20 e um minuto. Ai, gente... Acabou. Peraí! Acabou, gente. É um minuto. Mais 20 reais isso aí. Quê? É um minuto. Pelo amor de Deus. Mas é um minuto. Toma mais aqui, 20 reais. Toma. E como é que a senhora conseguiu guardar tudo isso sem estragado, Ana Ju? Ah, eu pedi a Marilda, que é minha amiga de carne e osso. Não é igual essa gente imaginária da internet, não. A gente não acredita, gente, mas ainda existe muita gente legal nesse mundo. Só tem gente escrota nesse mundo, né? Por que isso, Ferdinando? Por que isso? E como é que a Jéssica tá aí? Tá numa fase crítica de abstinência, tá? Só falo isso. Vem cá. Desde quando você sabe alguma coisa de abstinência, Ferdinando? Ah! Gente, é amigo cracudo. Tá louca. A garota tá... A garota tá andando igual uma mendiga, gente. Toda esfarrapada. Morada, dona Ju. Sério? A Jéssica tá no fundo do poço. Ternest tá comigo agora? Pode! Entendeu? Eu trouxe esse roteador do Leblon, entendeu? Agora quem manda aqui sou eu. Que agora eu sou o novo... Uai-fetão. 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 Cafetão da UFAI. Ah, você é ridículo, Valdomeiro. Eu não tô nem aí. Eu ligo o meu 3G, querido. Que 3G, meu amor? Você tá no meio e não tem nem um G aqui. Aqui é 0G. Gente, que baixaria é essa? Vai ficar regulando a internet agora, Valdor? Bora. A internet tá comigo agora. Pra ter internet tem que... Massagem... Vem, filha, vem. Que porra é essa? Que porra é essa? A gente quer a nossa internet de volta. Dá licença. Fica quieta. Não tô acreditando. Terezinha fazendo massagenzinha no pé do Valdor. O outro fazendo carinho. E o outro que deu suquinho. Gente, todo mundo me condenando, né? Agora todo mundo babando o ovo aí de Valdomiro pra conseguir um negocinho de Wi-Fi. Ah, esse Valdor. Ah, gente, eu adoro ele. Eu não sou helário? É. Você é muito bom ator, cara. Tô acreditando. E você, hein, Ferdinando? Que papelão. Não me ajuda a fazer nada aqui na pensão. Nem enquanto sócio, agora tá aí puxando o saco do Valdim por causa de internet. Porque eu gosto de mandar nudes, dona Azul. Eu mando nudes direto. Quem pode pôs a nude também? Olha aqui, olha. Quem paga a internet desta casa sou eu. Portanto, rua! Vamos lá! Vamos lá! Bora, Michael! Anda! Tem bagunça! Tá certa! Tá certa! Tá certa! Vambora! Eu, hein? Tambada de tarados por internet. Que que é isso? Gente, voltou. Sério, gente. Eu tô chocada. Gente, olha lá. Até Michael, que não usa essa merda pra nada, tá usando. Nada que você possa saber, né? Não, nada. Nem sei. Mas, Jéssica, você tá certa. Eu vou ser uma pessoa melhor depois disso. Eu tenho uma ideia pra gente comemorar. Jura? Fala, filha! Enche a cara de cachaça! Ai, Deus me livre. Isso não vai dar porque a lacraia já bebeu o engradado inteiro e tá caído lá no quintal. Impressionante como o homem não sabe beber, né? Não tem o dom. Gente, vamos fazer uma pururuca nova do zero? Show, pururuca! Show! Então, vamos fazer o seguinte. Vamos largar isso. Chega de internet. Chega de rede social. Agora vamos viver a vida real, entendeu? Laços afetivos. Vamos chafurdar! Gente... Pode ser aprendendo a falar isso, Michael. É, Michael. O que que é isso, cara? Meu Deus do céu! Muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu acho que a gente tem que largar realmente essa vida virtual, mas a gente tem que comemorar com uma selfie. Ah! É você, Jessica de pau de céu! Atenção!